Olá! Olha o cabelo como é que ficou, destruidinho. Não, tá lindo. É porque eu esqueci de passar creme. Eu amei. Mentira! Eu gostei da cor também, vocês gostaram? Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Lauri, sejam bem-vindos ao canal Família França. E hoje é a continuação do dia. Sim! Porque hoje é dia 10, a gente vai comemorar o meu aniversário. E o dia 8 foi o mês-versário da nossa piquetuxa. Ela tá fazendo 8 meses, fez no dia 8, 8 meses. E vai ser interessante. Como passou rápido, né? Aí hoje a gente vai comemorar os dois juntos. Então o bolinho é Kel e Liz. É, nem é meu. Depois se é pai, você não tem direito nem a ter um bolo próprio. Sozinho? Não! Então a gente vai se arrumar agora. Já estamos um pouco atrasados, porque, né? Tiramos o cochilo de tarde pra poder dar a aguentada de noite. Porque eu sei que hoje rende. É, hoje vai ser pesado. Então, é, hoje vai ser pesado. E a gente já tá de veras atrasado, mais ou menos. Porque tem que buscar a coisa ali, tem que fazer o negócio ali. E aí eu sei que a gente vai atrasar um pouco, então vai ser uma correria. Os meninos estão dormindo, né? Eu prefiro que eles durmam, descansam um pouquinho, porque... Pra não ficar enjoadinho, né? O Anthony, quando ele não dorme, ele é outra criança. Ele, tipo, se transforma. Ele fica chatinho. Mas eu acho que isso é bem normal de... Mas lá tem uma brinquedoteca da hora, tem um lugar da hora pra ele brincar. Tenho certeza que ele vai se divertir bastante. A gente vai comemorar o mês-versário, o aniversário do Anthony, no restaurante. E aqui tem brinquedoteca. O Anthony já sabe o caminho certinho. Quem trouxe ele? Eu já trouxe aqui. Não pode tirar. Olha, vai brincar. Ninguém manda em mim. Não pode. Vai brincar? Não pode tirar. Olha pro lado e já perdi a criança. Tá ali enchendo o saco de os meninos. Tá te perturbando aí, meu filho? Cadê o Anthony? Achei. A gente trouxe o Anthony pra comer. Você acha que a criança quer comer? Vamos papai e você sobe. Vamos comer e você sobe pra brincar? Ele não quer comer, gente. Porque tem brinquedoteca. Ele não quer. Eu também não ia querer, mas ele precisa. Eu não posso brigar. Não posso brigar, por quê? Vai brincar, deixa. Mais tarde ele volta e come. É o jeito. Vamos papai? Vamos. Ele não tá nem olhando pra mim, Linho. Aqui, ó. Vamos papai? Ó. Ó, ó, ó. Eu não quero. Anthony tem que comer. Você tem que comer. Se você comer, você vai lá. Não. Aí você vai ficando longe da criança e ela pula. Peguei no flag. Olha! Olha, soca! Você tá dançando? Olha a roupinha do mês-versário. Stitch. Vou mexer nela agora. Oi! Oi! Carinha mais linda! Que lindeza, princesa! Ai, eu vou pegar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Oi! Oi, Antony! Ai, meu Deus! Olha pra cá! Antony! 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 Ai, meu Deus do céu! Isso, o príncipe! Ai, não tô dando conta. É o Antony com o rio, velho. Eu tô vendo o Antony. Aquele momento que a gente vai pagar um mico no bar. Fizemos uma homenagem pro Kel. Eu tô chorando. Ai, meu Deus! Bora ver o que que vai dar nisso. Cadê o Kel? E bora! Gente! Atenção! Atenção! O Kel, atenção! Só um pouquinho, atenção! Eu queria que o Kel viesse pra cá. Que a gente vai fazer uma homenagem pra ele. Kel! 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 Que maldade que você fez comigo. Homenagem! 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 Atenção! 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 Tá fazendo o que? Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Tá sabendo legal. Eu vou parar de filmar aqui, é tudo errado. Fácil fazer, um caselo. Com o caminho de dor, na manhã de dor, vamos lá. Vem tomar caselo, tá ligado, tá ligado. Cabe a senhora do seu pau? Vem tomar um beijo azul. É tudo que o do meu irmão é logo. Não acaba, não acaba. É longo, é longo! Kel! 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 Muito obrigado, muito obrigado, me sinto muito envergonhado, ah, homenageado, sobe na cadeira, sobe na cadeira, sobe na cadeira, sobe na cadeira, sobe na cadeira. Finge que tá chorando, finge que tá chorando, finge que tá chorando, foi maravilhoso, gente, mandamos muito bem, eu não errei nada, eu errei tudo, a nova música é do Kel, pelo azul, azul cabelo, azul cabelo, eu vou lá pro outro lado, azul cabelo, chegou o bolinho, olha só, na lixa do rio. Paralheio! Face a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, valeu, seu filho! É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Ha, ti, du, Kel, 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 Kel! Azul, azul cabelo, azul cabelo, azul cabelo, azul cabelo, vamos cantar aquela musiquinha, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Apenas a ser azul, vamos cantando, vamos cantar aquela musiquinha docia, tudo bemТo, amor? Por que ela vai querer? Obrigado a todo mundo que veio. Agora já pode cortar normal, é só o primeiro. Este é o primeiro pedaço que é meu. E eu não estou nem aí. Que coisa feia, Kel! Acabou o aniversário, chega. Agora é dias normais para você. É triste. É triste? É triste. Agora é trintão mesmo, com certeza. Porque já passou de meia-noite, então é 30 mais 1. Não, é 30. Não, é 30 mais 1. Não sabe contar. Não sabe, é 30. Mágico que sei. 30, 30. É super 30. E começa a contagem regressiva. Dos meus 29 mais 1. Dos trintinha da Laura. Não, 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 não. 29 mais 1. Dos trinta ou um. Cara, sua boca! 29 mais 1. Então começa a contagem regressiva para o da Laura, que é em fevereiro, dia 14. Está chegando? Está perto? Dia dos namorados, sabiam? Só que no mundo inteiro, menos aqui no Brasil. Eu acho isso legal. Aqui é só o dia da Laura. Mas eu acho isso legal, porque senão eu ia ganhar só um presente. Você vai ganhar presente? Eu vou. Eu não ganhei presente. Sim, eu fiz o bolo. O bolo? Vocês assistiram o vídeo? Eu vou fazer uma torta de lama para você então. Não, mas não foi de lama. Esse bolo não foi gostoso. Foi de chocolate. Então eu vou fazer... Algo melhor. Supera o meu. Por favor de comprar um bolo para você. Não. Vou comprar um bolo para a Laura também. E empatar essa... Mas eu comprei também um bolo para você. Eu fiz e comprei. Não, então eu compro dois para você. Não. Três. Não. Então eu compro... Ele... 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 Eu vou comprar um chocolate branco para você. Não. Você não vai me comprar tão fácil assim. Um Oreo lá com chocolate branco. Aqui ó. Já tem aqui ó. É, mas você não vai ter mais amanhã. Gostinho. Não vai ter não. É o melhor chocolate do mundo. É o melhor. E se você gostou do vídeo... Me segue no Instagram. Me segue no Instagram. Eu estou doido para ele deitar. Mas a gente está fechando o vídeo agora porque lá não deu para fechar. Chegou em casa. Porque foi aquela correria louca. E aí né. É, aí eu chego em casa, coloco os meninos para dormir. Porque o Anthony está frenético, tadinho. Ele nunca pulou tanto, tanto, tanto na vida dele. Ele simplesmente não quis comer nada, nada, nada. Eu desci ele de novo, ele não comeu. Chegou em casa, não comeu. Deitou na cama e capotou. É. E eu estou morrendo de sono. Se você gostou, não esquece de seguir a Laura no Instagram. Porque é onde vai ter as maiores fotos do meu aniversário, que foi top. É arroba la laura oficial. E eu posto stories, então vocês acompanhem o tempo real. E se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau.